Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós apresentamos uma emenda nesse projeto e eu acho de grande valia, inclusive vamos votar a favor, deixando a critério do poder executivo poderão ser contemplados profissionais de segurança pública. Eu estive conversando agora com o líder do governo, mas ele alegou que se abrir sessão para os policiais, civis e militares do corpo de bombeiro, teriam que abrir para professores, para outras categorias. Mas, senhor presidente, tem um motivo que eu apresento esse projeto, essa emenda ao projeto, porque os policiais, principalmente a polícia militar e a polícia civil que combate diretamente a violência nesse estado, eles não têm condição hoje mais de morar em áreas onde há o domínio de facção. Ontem um jornal aqui de grande circulação mostrou aí que 49 bairros aqui na capital são dominados pelas facções criminosas. Eu não quero privilégio para o policial. Eu sei que tem muitas categorias que necessitam de uma moradia própria, mas o policial é um caso especial. O policial não pode morar no meio de facções criminosas. Muitos policiais estão sendo expulsos das suas residências, porque moram em áreas que não são áreas de favela, não são áreas de risco, porque a facção, ela chegou no bairro de classe média. A facção chegou em quase todos os municípios do estado do Ceará. E a gente pede aqui essa emenda que nós apresentamos para que o policial tenha um tratamento especial, porque a profissão dele é especial, a profissão dele é de risco, a profissão dele está causando a ele e a sua família transtorno, porque a atividade dele é de risco, a atividade dele pode sair de casa e não voltar mais. E o policial, como o governo federal, através do habito seguro, está proporcionando facilidades para os policiais civis e militares, porque não o governo do estado também privilegiar essa classe pela necessidade. Não é por outra coisa, não. Muito obrigado, senhor presidente.